Um motorista de 40 anos morreu em um acidente entre dois veículos, a BR-262, entre Manhoaçu e Realeza. Com o impacto da batida, a caçamba do caminhão foi arrancada e as cargas de Brita e Cal, Cal Virgem, né, que eram transportadas na carreta, ficaram espalhadas na pista. Deixa eu chamar o Miguel Brasso, é falar da 262, sempre tem acidente nesse trecho, né Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois é, em poucos minutos de jornal a gente falou aí de julgamento de acusados por homicídio, corpo encontrado e agora há pouco o Fantoni falou dessa ocorrência e agora a gente vai falar sobre acidentes, né? A vítima, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é Edivaldo de Oliveira Lima, de 40 anos, que morreu após ficar preso às ferragens do caminhão. A batida frontal aconteceu no quilômetro 49 da BR-262, em Realeza, e com o impacto da batida, a caçamba do caminhão se soltou e ficou às margens da rodovia. O motorista da carreta, que não teve a idade divulgada, não ficou ferido, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Mas o motorista da carreta contou para a Polícia Rodoviária Federal, que trafegava pela rodovia, quando viu que o caminhão fazia zigue-zague e como se o condutor estivesse passando mal. Então, estava em alta velocidade e o motorista do caminhão invadiu a contramão e foi inevitável a batida. Portanto, Edivaldo foi retirado das ferragens pelos militares do Corpo de Bombeiros. A polícia realizou os trabalhos de perícia, a Polícia Civil fez os trabalhos de perícia, e após todos os procedimentos, o Corpo de Edivaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Por causa do acidente, o trecho da rodovia funcionou em meia pista, e como dito, as cargas de Brita e Calvirgem ficaram espalhadas na pista. A Polícia Militar de Meio Ambiente também deu apoio à ocorrência para evitar qualquer tipo de contaminação. Agora, as circunstâncias que causaram o acidente serão apuradas pelas autoridades competentes, Nico.